Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Esse é um vídeo de usados da semana, então eu vou te mostrar muitas pescitas que eu usei durante essa semana e curti, achei legal, então estou colocando aqui porque a gente não guarda segredo. E vou te falar em especial de um perfume do Boticário que eu usei pra trabalhar e recebi um comentário de crianças, né, dos meus alunos, assim, que... Deixa a gente pensando sobre a vida. Que foi? Que cheiro de desinfetante, tia! Vem comigo nesse vídeo que eu vou te cantar. Então vamos lá pro famigerado cheiro de desinfetante, gente. Fui trabalhar com esse perfume aqui do Boticário, que é da linha Aromaterapia. Esse é o Calma na Alma ou Muguê e Musky. Ai, desculpa que meu olho tá coçando. Esse Muguê e... Esse Calma na Alma, vou chamar de Calma na Alma, tá? Que eu acho que é assim que ele é conhecido mesmo. Ele tem um cheiro de maçã na saída, eu adoro a saída dele. Depois ele fica realmente um pouquinho mais exótico. Ai, mas a saída dele é tão gostosinha, até sentindo aqui um cheirinho de maçã vermelha com casca. Maçã verde também, bastante maçã verde. Vou até ver as notas. Ó, ele tem pêssego, maçã, mas não tô falando qual. Eu acho que é mais a verde até. Mas tem o cheiro da casca e da vermelha. Então deve ter duas maçãs. Tem groselha, tangerina, bergamota, jasmin, lírio, lavanda, hortelã, almíscar, baunilha e cedro. Tem muita coisa, né, esse perfume? Gente, essa linha Aromaterapia, eles realmente tem alguma função, assim, aromática, né, de relaxamento, bem-estar. Esse daqui, no caso, é pra isso, é pra acalmar. Só que, assim, ele tem um cheiro que, pra mim, é mais enérgico, sabe? É mais de energia e vitalidade do que de calma. Mas como ele remete à natureza, então eu acho que pode ser por isso que ele traz pra algumas pessoas a sensação de calma, comprovados aí pela neurociência. Mas eu não penso nisso, não. Quando eu comprei, eu comprei porque tava super baratinho. Já sendo sincera, eu acho que eles são 100 reais. Mas sempre estão em promoção. Eu comprei por 50 reais. E ele fixa super bem na pele. Tem um quê de natura, um quê de granado, com esse cheiro de natureza. Mais natura. Parece mais os perfumes da natura, por causa do fundo azedinho. Quem tem esse fundo azedinho, assim, de natureza, é a natura, né? Mas eu acho ele muito gostoso. Ele sai, realmente, assim, bem mais fácil de agradar do que a evolução, né? Ele sai com essa maçã, suculenta, essa coisa azedinha e tal. Aí depois vai vindo essa sensação mais terrosa, cheirinho de banho de cachoeira, né? Ele fica um pouco amadeirado. Aí ele vai ficando parecido com alguns perfumes masculinos, tá? Ele não fica com essa saída o tempo inteiro. Ele evolui bastante. Vamos lá, vou confessar. Se eu tivesse experimentado e deixado ele evoluir, eu acho que eu não teria comprado, não. Porque, realmente, ele muda muito, tá? Primeiro aborrifado, você vai sentir ele mara. Depois ele vai mudar, você vai falar assim, que perfume é esse, meu pai? Mas não é um perfume ruim. Então, não quis desapegar e nem deixei de usar. Só porque ele evolui bastante. Porque eu sou fácil de agradar, né? Eu gosto de quase todos os estilos. Só que eu usei pra trabalhar, gente. Aí o que eu fiz? Como ele é pequeno, eu acho que ele só tem 50 ml. Não, tem 75. Mas ele é pequenininho, forte, então é fácil carregar na bolsa, né? Aí eu levei. Mesmo assim, o frascão todo eu levei. Aí o que eu fiz? Sala fechada. Meu erro de sempre. Sala fechada, mas eu gosto de me arrumar na sala, né? Então, eu já chego lá já suada. Aí eu dou uma enxugadinha assim no suor. Retoco um pouquinho do pozinho pra ficar mais bonitinha. Eu gosto, eu sou vaidosa. Não gosto de ficar desgrenhada, né? E aí eu sempre dou uma retocada no perfume também. Só que eu sempre cometo o erro de retocar perfume em sala fechada. Então, por mais que seja uma borrifada, duas borrifadas, vai ficar muito presente ali na sala, né? Por causa das janelas trancadas, da porta trancada. E aí quando dá a hora dos alunos entrarem, eu não tô sentindo, né, que tá ali no ambiente. Mas quem vem de fora sente muito forte essa variação de cheiro. Então, eles chegaram lá e... Papinha tá no chão, eu tô vendo se ela não vai mexer na tomada. Aí abriram a porta e já eles têm uma brincadeira de ver quem chega primeiro. Então, eles chegam todos correndo, assim. Aí eles já começaram assim. Entram um atrás do outro já falando, né? Essa sala tá com cheiro de desinfetante. Caraca, que cheiro de desinfetante. Mas não tinha nenhum cheiro na sala antes de eu chegar, né? Então, assim, eu entrei e não tinha nenhum cheiro. Então, eu sei que foi o perfume que eu borrifei. Sempre que tem esse comentário, assim, deles entrando na sala, eu sei que é por causa do meu perfume. E esse realmente não os agradou, tá? Eles comentam bem positivamente quando gostam. E esse eles não gostaram. Mas, gente, eu acho gostoso. Ele muda, como eu falei, mas não acho que chega a ficar um perfume ruim, não. Mas é isso aí. Pra alguns alunos meus foi cheirinho de desinfetante. Mas eu acho importante a gente conversar sobre essa coisa do perfume mais exótico, né? Não é um perfume, por exemplo, pra quem gosta de cheirinho de princesa, cheirinho de rica, né? Como a gente costuma classificar, cheirinho de bom tomado. Porque ele é um perfume que tem essa pegada, assim, do aromático, né? Do cheiro de erva, do cheiro de planta. Então, acho que é importante a gente levar isso em consideração. E se você tem interesse em comprar por causa aí da formulação da neurociência, né? De acalmar e tal. Eu não acho que ele acalma. Eu acho que ele energiza. Ele me deixa muito mais concentrada, ligada, assim, do que calma. Outro que eu usei essa semana foi esse, um dos últimos lançamentos, né? Florata Romance de Verão. Ele é tão gostosinho, né? Eu ainda prefiro o último, que foi o Red Blossom. Tá? Mas o Florata Romance de Verão também é muito gostoso. Ele é muito lindo, cara. Vocês já usaram perfume só porque é bonito? Seja sincera. Abri o armário e vi um perfume muito bonito. Falou, vou usar porque ele é bonito. Fui eu com o Romance de Verão essa semana. Eu abri o armário e vi essa caixa aqui e pensei que era o Florata Cerejeira. E aí, não sei porquê, eu falei assim, tá diferente. Aí eu fui e li de novo. Ah, é o Romance de Verão, que desde que chegou eu não tinha usado mais. Aí eu falei, ah, vou colocar, tão lindo. Só que ele é assim, ele é muito gostoso. Mas não sei, não me cativou tanto quanto o... O Red Blossom. Mas é bem gostoso. Se você já tem o Red Blossom, você vai gostar desse. Eu sinto um DNA do Florata Cerejeira nele. Só que ele é mais azedo. Ele é mais amadeirado. Mas ele ainda assim é um floral frutado. Então eu sinto bastante esse DNAzinho de Cerejeira em flor nele, tá? Aquele adocicado que me lembra o Anny, que me lembra o Lia. Então tem essa salada de frutas aí com frutas vermelhas e baunilha. Mas eu fico sentindo esse azedinho que não tem no Cerejeira, que é bem doce. E sinto esse rascante, tá? É um perfume super gostoso, real. Bem veranil, bem primaveril também. É um perfume alegre, um perfume pro dia. A fixação dele não é muito boa. Mas também não achei água de chuchu como muita gente fez nas resenhas, não. Falaram tão mal no bichinho, né? Tipo, não dura nada, não sei o que dizer. Ó, isso é muito de pele. Não tem como a gente, né, colocar ali uma verdade absoluta nisso. Mas, assim, eu acho que ele segura mais duas, três horas. O que pra mim é bem normal vindo do Boticário. Que eu não tenho uma duração muito mais longa na maioria dos perfumes deles, não. Então pra mim tá, assim, justo dentro da casa do Boticário, tá? Duas a três horas de fixação. Agora, se vocês costumam ter mais fixação, vocês vão acabar esperando um pouco mais dele. Aí pode se decepcionar. Decepcionar. Mas olha, gente, tem lá na nossa amiga, tá? Na Delicada Cosméticos. A Delicada tá com um site novo, né? Uma lojinha nova lá na Shopee, fazendo liquidação do estoque, tá? Então ela tá vendendo tudo que ela tem e tá lá com os preços especiais. Então se você quiser conhecer, o link tá aqui bem na descrição. Ah, e esse daqui também. Eu fiquei com vontade de usar essa semana, ó. Que é o Joyful, da Rino D. Esse meu Joyful, gente, ele é ainda antigo da época que vinha nessa caixinha fofinha aqui. Mas hoje não vem mais. Mas ele ainda vem com a cartela de adesivo. Tá, ó. É um perfume juvenil, né? Então vem com a cartela de adesivo pra você personalizar o seu perfume. Aí na época vinha nessa caixa, que tem tampinha, ó. Agora ele vem numa caixinha de papel mesmo. Mas aí eu personalizei aqui, ó. E batei nos adesivos. Eu adoro o Joyful. Ele tem um cheiro de... Eu acho que... Não é lixia isso aqui, não é? É uma fruta azedinha, suculenta, assim, tipo... Acerola. Aí tem uma coisa fresca, tipo carambola. É um perfume bem frutado, gente. Aqui, meu filho. É um perfume bem frutado. Tem que olhar ela porque ela tá no chão. Fico preocupada. Ai, gente, é tão gostoso. Ai, que saudade do Joyful. Aí, essa semana, eu tava procurando outro. Que é um daqueles que eu perdi e não achei mais. Que eu falei pra vocês, né? Aí, de tanto procurar e remexer e revirar. Eu falei assim, ah, chega, eu vou com o Joyful mesmo. Mas eu tava procurando o Dessa Champagne. Que eu adoro, não achei mais. Mas esse aqui é tão bom, gente. Ai, tão gostoso. Ele tem uma suculência, assim, de azedinho, de fruta azedinha. Tipo isso que eu falei, sabe? Tivesse procurando essa junção aí. Carambola, pêssego, graviola. Que perfume gostoso. Gente, que perfume gostoso. Não tem nada de cheiro de perfume de criança, não. É um perfume pra qualquer idade, tá? Um cheiro limpo, forte, né? Um perfume que fixa bem. Isso é uma coisa que eu adoro na Rinodê, né? Eles têm uma boa fixação na minha pele. Então, só alegria. Quase todos. Muito raro, assim, um fixar. Tipo o Dessa Champagne. Esse não fixa tanto. Mas os demais, gente, só alegria. Então, usei o Joyful também, essa semana. Pra sair mesmo. Não lembro o que que eu... Ah, fui no veterinário. Com o Duduzinho. Aí eu tava com um... Aí coloquei o Joyful. Ele é muito gostoso. Tá? Vale muito a pena conhecer. Aqui, na descrição do vídeo, clicando no título, tem o link da minha lojinha Rinodê. Se você quiser comprar Rinodê, compre pelo meu link. Tipo, compre batom. Aquele comercial. Compre pelo meu link. Porque quando você compra no meu link, você vai ter o suporte pós-venda. Pode mandar mensagem pra mim por aqui, por e-mail, no Instagram. E aí você vai ter uma ajudinha de... Ah, preciso falar com ele. Aconteceu algum problema. Quero saber o status do meu pedido e tal. Enfim, aí eu te dou essa ajuda, tá bom? Como consultora. E claro que você vai estar me ajudando muito. Porque você vai estar dividindo o valor do seu perfume comigo. Porque a Rinodê me paga uma comissão sempre que vocês compram comigo. E então, assim, você vai estar ajudando sua amiga, tá bom? Gente, eu vou fazer só o Jeabá. Mas não usei essa semana, não. Não vou mentir. Mas eu vou fazer o Jeabá pra vocês. Porque ele continua na promoção. Inclusive, na Semana do Consumidor, ele baixou mais. Ele tá R$69,00 no site. E ele costuma aparecer por R$76,00. Que é o Ella Love Story. Que já está pela metade do preço. Porque ele custa mais de R$140,00. Mas como ele está saindo de linha, né? As últimas unidades estão disponíveis lá no meu espaço. No meu linkzinho. E ele tá por R$76,00 ou R$69,00. Se ainda estiver na promoção do Consumidor, tá? Por R$69,00 com frete grátis. E o Ella Love Story, ele é similar ao Lily do Boticário. Então, se você gosta desse estilo de perfume floral, assabonetado, adocicado. Com a sensação mais fina. Gostosa, dia a dia, casual. Mas com ar de elegância e sofisticação. Você vai curtir. Tô cheia de feedback positivo, graças a Deus. Das seguidoras fofas comprando lá no meu link, tá? E ele tem ótima fixação. Ótima projeção. E ele tem um cítrico gostoso, assim, na saída. Cítrico gostoso. Eu sei que falo isso, velho. Ele tem um cítrico bem suculento, assim, azedinho na saída. Muito gostoso esse perfume. Bem alaranjado, tá? Do jeitinho que eu gosto. Que é o cítrico mais puxado pros alaranjados adocicados. Não pro limão muito ácido. Então, assim, é, gente. É perfeição na terra, tá? Não tem o que não gostar nesse perfume, não. Uma ótima opção pra presentear também. E pela metade do preço. Então, aproveita. Vou mostrar outros produtos. Por exemplo, este sabonete líquido. Eu já tenho um tempão. E está dizendo aqui que ele vai expirar em setembro desse ano. Tenho que usar rápido. Ele é uma miniatura. Ele tem 80 gramas. Eu ganhei tem um tempão. É o sabonete corporal do Luna, tá? Não sei nem se está no site. Mas, gente. Ele é tão bom. E eu só uso ele às vezes. Ele é tão perfumado. Deixa a pele tão macia. Parece que a gente usou um produto, assim, super caro. E é um sabonete acessível, né? Da Natura. Que não é tão caro assim. E além da sensação da pele ficar muito gostosa. Ele é muito perfumado. O banheiro fica perfumado. Eu saio do quarto perfumado. Eu saio do banheiro perfumado. Entro no quarto perfumado. Parece que eu já coloquei perfume. Tá? Então, tanto o hidratante que eu já tive. Não tenho mais, mas já tive. Era maravilhoso. Quanto o sabonete líquido do Luna são fabulosos. O cheiro é bem fresco, assim, de flores suaves, leves, tá? Não é doce. E tem o patchouli ali levinho no fundo. Ai, gente. Uma delícia. Uma delícia. Conheçam os produtos de pele da linha Luna. Porque são apaixonantes. Falando em produtos de pele, gente. Eu usei esse Magi... Tô usando agora, na verdade. Magi Skin Beautiful Baby Cream da L'Oreal. A versão que eu tenho aqui é a Light, tá? Eu ganhei de presente da minha amiga Andréia. E eu tô achando esse negócio muito bom. Fiz um vídeo aqui mostrando pra vocês as coisinhas que ela me deu, né? Que ela tava desapegando de algumas coisas que ela não usa. E falou, ah, você quer? Eu falei, com certeza. E aí ela me deu. E eu tô amando esse negócio aqui. Gente, assim, que troço bom. Ele é um tipo de base, né? Só que ele tá dizendo que ele faz várias coisas, né? Corrige, hidrata, parará, parará. Mas ele é uma basezinha leve. E ele é branquinho. Aí você vai espalhando. Ele vai se uniformizando ao tom da sua pele. Então ele se adapta, sabe? Pra cada pele ele vai puxar ali uma coloração. Muito interessante, né? Não sei o tipo de magia é essa, não. É magia mesmo aqui. É magique. Mas é muito interessante. Mas o legal, não é nem essa questão da cor, não. É que ele deixa a pele tão lisa, gente. Tão perfeita que parece que é uma pintura. Eu tô de blush, claro. Eu tô com maquiagem, tô com pó também. Né? Não vou falar que é só o produto. Mas, assim, ele uniformiza a pele num grau, sabe? Ele não dá muita cobertura. Mas ele junto com o pó... Eu não peguei o pó que eu tô usando, mas eu sempre uso o pózinho da Minnie. Da Avon, que eu acho maravilhoso. Então, ele junto com o pó deixa a gente com a aparência, assim, de... Eu sou linda natural. Então, eu me amarrei nesse negócio. O batonzinho que eu tô viciada, tô usando demais, também foi o André que me deu. É esse batom stick nude rosado da linha Intense. Tá? Ó. Ele é bem nudezinho mesmo. Assim, tipo, boquinha natural também. E eu adorei. A textura é boa, gostosa. Também amei. E o desodorante corporal Body Spray do Accord. Vocês acreditam que eu estou usando no Suva Kitcho? Sim, estou usando no Suva Kitcho. Por que que eu tô usando no Suva Kitcho? É... Porque acabam meus desodorantes. Eu uso muito. E também pra dormir, né? Eu só tô com um. E como ele é bem forte, que é do Boticário, ele perfuma demais. Aí, quando eu durmo, eu acabo ficando um pouquinho incomodado. Embora eu não seja alérgica, né? Mas eu tenho muita mania de dormir assim, igual a minha mãe. Aí, eu fico sentindo muito o cheiro do desodorante. Mas aí, esses aqui são mais suaves, né? Esse Body Spray. E o do Accord, ele é muito leve. Muito leve. Tem na Delicada Cosmetics também esses Body Sprays, tá? Mas ele é muito levinho, gente. Então, assim, ele fica só... Aquele cheirinho de bebê na pele. E logo some. Mas ele não deixa mau cheiro. Então, como desodorante, eu acho uma opção muito boa. Tá? Então, também usei essa semana. Gente, já tem um tempão que eu não tenho usado esmalte. Tá? Eu acho que meus últimos vídeos, quase todos, eu tô sem esmalte. Eu só lixei. Cortei a unha essa semana. Mas eu não tô com muito ânimo de pintar, não. Muitas coisas, né? A cabeça. Então, acho que unha, assim, é... Sei lá. A gente tem que estar muito bem pra ter esse ânimo, né? De fazer a unha, pintar. Uma coisa mais trabalhosa. Eu tento não me desleixar quando eu tô um pouco mais chocha, né? Mas, assim, tem coisas que é um pouco mais difícil, né? Então, a gente vai fazendo o básico, o que funciona. Tipo aqueles dados que dizem assim, fiz o que pude? Pude pouco. Mas o importante é fazer, né? Seja muito, seja pouco. Então, por exemplo, eu ainda cuido do meu cabelo. Quando eu saio, eu ainda coloco uma maquiagenzinha. Cuido dos meus looks. Se estão combinando, se não estão. Mas... Do meu perfume, claro. Mas, assim, eu acho que eu já tô fazendo tudo que eu consigo, né? Então, eu não fico me forçando pra ser 100%, não. Nem sempre a gente vai entregar nosso 100%. E tá tudo bem também, tá? O importante é a gente não deixar de entregar uma porcentagenzinha ali do possível pra gente ficar bem. Então, eu vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia. Obrigada pela parceria. Obrigada pelo carinho. Deus abençoe imensamente cada um de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito bem. Então, se vocês gostaram, tem muito conteúdo aqui nesse canal. Pode maratonar à vontade, tá? Um beijo. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.